Não sei se você viu, mas recentemente a atriz Ana Paula Rosso ressurgiu na imprensa. Por dois motivos específicos. Um, porque ela venceu um processo na justiça. E dois, porque ela estrelou uma propaganda para uma marca de cosméticos. Isso chamou muito a atenção, porque a Ana Paula Rosso já estava há muitos anos afastada da mídia, do mundo da atuação, apesar do fato dela ter sido uma das grandes atrizes do Brasil por muitos anos. Um dos rostos mais marcantes da TV. E se eu te dissesse que o último filme que essa atriz gravou está no catálogo do Band Play. É um filme chamado A Floresta que se Move, dirigido pelo Vinícius Coimbra. E com o roteiro da Manuela Dias, que coincidência vai ser a autora do remake de Vale Tudo. Esse filme é baseado na peça Macbeth, de Shakespeare. E conta a história de um empresário muito ambicioso, que trabalha num banco. E que um dia recebe uma profecia, que ele pode se tornar um dos líderes desse banco. Ele conta isso para a mulher dele, uma pessoa muito ambiciosa, que é justamente a personagem da Ana Paula Rosso. E os dois juntos começam a tramar essa ascensão deles ao poder. Essa é a história quase ipsis literis de Macbeth. A história de um homem que mata um rei para se tornar rei. Aqui, essa história ganha contornos modernos. Obviamente, a gente não está falando de uma história se passando na Idade Média. A gente está falando aqui de uma história dos tempos modernos. Mas é uma trama extremamente envolvente. Tem toda aquela potência. Tem diálogos bem pesados e algumas cenas bem pesadas. Mas é muito bem dirigido. Muito bem atuado. Você tem duas interpretações aqui muito marcantes do Gabriel Braganunes e da Ana Paula Rosso. E vale, sobretudo, para você ver um trabalho excepcional dessa atriz. Que, infelizmente, não está mais tanto nos holofotes. Mas que ainda guarda uma lembrança muito forte em meio ao público. Então, fica aqui uma recomendação de uma ótima pedida para você. Se você quiser ter um bom filme para assistir, é só acessar o catálogo do Band Play. E dar um play que você não vai se decepcionar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.